É isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Lúcio Mano, tamo aqui na Queda Livre, esse é o Mau Mau, ó, meio retardado esse cara, hein? Tamo aqui no Sabadão de Céu Azul com a Carlinha. E aí, Carlinha, tudo bem? Tudo jóia. Isso aí, conta pra galera que tá em casa, o que você veio fazer em Boitumo? Pular de Paracá. Ah, garota veio no lugar certo. E com quem que você veio? Com meu namorado. Apresenta ele pra gente. Ney. Fala, grande Ney. E aí, beleza? Aí, Ney, será que ela vai mesmo? É isso aí, sejam bem-vindos, bom salto pra nós. Obrigado. Aí, Carlinha, tamo na porta do avião, ainda não. Sorriso no rosto, cabeça pra trás. Um, dois, três. Isso, depois de um tempo em queda. Isso, e se eu quiser isso aqui? Mais pé na bunda, esticado lá. Muito sorriso. Bom salto. Que meu jóia? Que meu jóia? É, garota. Uhul! E aí, Arlan? Tá bom, pior? Tá muito bom. Tá mais parte do caminho, hein? Tá brincando. Não. Vamos subir mais. Isso, vamos subir mais. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Carla, conta pra quem não veio. Meu, é muito louco. É muito bom. Valeu? Faria outra agora? Não. Ela tá brincando. Ela falou que faria. É isso aí, galera. Queda livre. Vem voar com a gente. Valeu! Valeu!